No mar, onde Jesus andou, sobre as águas, Grande vento soprou, tentando naufragar o barco, Mas veio o nosso Deus, o nosso Senhor, que nunca falha. Vamos chegar todo mundo, pode ficar moleque? No mar, onde Jesus andou, sobre as águas, Grande vento soprou, tentando naufragar o barco, Mas veio o nosso Deus, o nosso Senhor, que nunca falha. Nesse barco eu vou deixar, lemar, as dificuldades da vida, Pois eu sei, que o nosso Deus, me mostrará, a verdadeira saída. Aquele sentimento de dor, passou, uma sensação de tribulação, Já foi, aquela estranha falta de paz, sumiu, não tem mais. Hoje tudo se modificou, é, grande vento não sopra mais. Agradeço o nosso Senhor, que nos salvou, nos trouxe a paz. Hoje tudo se modificou, é, grande vento não sopra mais. Agradeço o nosso Senhor, que nos salvou, nos trouxe a paz. O mar, onde Jesus andou, sobre as águas, Grande vento não sopra mais. Grande vento soprou, tentando naufragar o barco, Mas veio o nosso Deus, o nosso Senhor. Nunca falha, nunca falha, nunca falha, nunca falha. Esse é o nosso Deus. Aleluia!